Fala galera, beleza? Marcinho Drone aqui ó, vim aqui hoje fazer um vídeo aqui, olha que da hora! Plantação de girassol, ó, vamos pro vídeo lá que você vai ver que top que é, roda a vinheta! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto